Oi pessoal, eu sou o Matheus e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer o primeiro tour pela nossa obra. Bora lá? Bom gente, pelo começo, esse é o nosso terreno. É um terreno de 975 metros quadrados. Ele tem 10 metros de frente, mais ou menos uns 50 metros de lateral e de fundo tem 30 metros. Vocês podem ver que é um declive bem acentuado, se contar aqui do início da rua até lá no final do muro que vocês estão vendo. São 12 metros de desnil, então foi um baita desafio, mas ao mesmo tempo foi um terreno que inspirou bastante a gente na hora da compra. Porque a gente gosta muito de casas com vista, enfim, e esse terreno tem uma vista para uma área de preservação permanente. Então foi algo que realmente chamou nossa atenção e motivou a compra. Aqui logo no início do terreno tem esse primeiro quadrado aqui a nossa garagem. Vai ser uma garagem escondida para dois carros descobertos, mas toda essa parte aqui que é a área de acesso à garagem vai poder parar carros descobertos. Vai caber bastante carro também, mas depois nos detalhes do projeto a gente pode mostrar para vocês. Vai ser uma casa em conceito aberto, com cozinha gourmet, sala e sala de TV integrada. Lá para baixo a gente vai e mostra os detalhes para vocês também. E nos fundos à esquerda são todos os quartos, vai ser uma casa com três quartos, sendo uma suíte master e um banheiro só. E na parte inferior da casa, que a gente também mostra lá para vocês, vai ser a parte de academia, sauna e o escritório, porque a gente também trabalha em home office. Então é uma casa bem pensada, uma casa prática para o nosso dia a dia e para a nossa realidade atual. Vamos lá, vamos dar um bom giro, espero que vocês gostem. E se vocês estão acompanhando aqui a gente, fala para a gente que momento da vida vocês estão. Vocês estão construindo, já construíram, querem dicas? Qual que é a ideia de assistir nosso vídeo aqui? Escreve aí e comenta para a gente. Beleza? Vamos lá. Um pouquinho mais próximo agora, descendo aqui para o terreno, aqui vai ser a parte da garagem, que eu já comentei para vocês. Aqui é a nossa sala, que é toda totalmente integrada, então a gente vai ter nesse pedaço aqui a sala de estar, a sala de TV, um bocadinho recuado, um lavabo e a cozinha gourmet junto com a sala de jantar. Tudo isso com uma porta gigantona aberta lá para os fundos, para quem realmente se aproveita o máximo dessa vista aqui. De frente para essa vista da sala, depois a gente mostra ali embaixo também, mas enfim, já falando um pouquinho. A gente vai fazer o nosso spa, porque a intenção na verdade hoje em dia é, a gente já está velho já, né gente? Não quer uma piscina para pular, então a nossa intenção é sentar lá e morrer a nossa bunda. E ficar curtindo o pôr do sol, tomando um drink, enfim, curtir como a gente gosta. E, bom, agora saindo da parte de cima da casa. Vai ser uma casa em desníveis, vai ser uma casa terra, porém ao mesmo tempo não vai ser uma casa 100% plana por conta das condições do terreno, mas essa área aqui de cozinha, sala, etc, ela vai ficar no primeiro pavimento, vamos dizer assim. Depois desce um metro, ela vem para a área dos quartos, que começa onde eu também já estou aqui. Aqui nesse retângulo aqui vai ser o banheiro que vai atender os dois quartos. Depois aqui o primeiro quarto, que ainda precisa ser aterrado, enfim, tudo mais. Logo na sequência a gente vai para o segundo quarto e o terceiro quarto, que é a nossa suíte master. Bora lá pessoal, vem comigo agora, conhecendo. Esse aqui é o segundo quarto. Aí a partir daqui começa toda a área da nossa suíte. Então vai ser um corredor que vai até... Até essa parte aqui. Aí aqui vai ser a nossa suíte, nessa parte que vai ser a casinha, né, que a gente precisa aqui, a casinha para pensar nas coisas. O nosso banheiro com a pia dupla. E nessa área mais para trás aqui vai ser o nosso box, vai ser um box bem grande, que vai dar de fundo para um jardim de inverno. Ou seja, toda essa área aqui vai ser fechada, mas vai ter um jardim de inverno com o teto aberto. Vamos lá. E aqui, sejam muito bem-vindos à nossa suíte. Essa é uma suíte grande também, com closet, e a gente quis aproveitar o máximo dessa vista. Então toda essa parte que vocês não estão vendo no chão serão portas de correr. Enfim, para que realmente a gente possa aproveitar o máximo dessa vista aí, dessa área de preservação. E como vocês vejam, dêem uma olhadinha lá embaixo, dá um desívio bem legal. Mais ou menos uns 7 ou 8 metros para dentro do terreno e lá para o fundo ele continua caindo. Foi isso que chamou bastante a nossa atenção. E esse pôde só, que é maravilhoso também. Vai ter uma varanda lateral que vai percorrer toda essa parte dos quartos aqui. E para o nosso spa, que está em construção ainda, obviamente, como toda a casa, né, mas assim que está sendo levantado. E vai ser um spa junto com uma área, não sei, o que vai ser? Não sei, é um spa, é um spa, para molhar a bunda e ficar quentinho. Ali embaixo vai ficar a sauna, abaixo da gente, na verdade, vai ficar toda a parte de sauna, escritório e academia, que a gente é muito bombado, né, a gente dá para perceber. O exercício ultimamente não está fazendo parte da nossa dieta, da nossa rotina, na verdade, então... A gente vai fazer, a gente vai treinar. Não, daí indo ali para o fundo tem a parte do arrimo. É verdade, a gente fez um baita de muro de arrimo, gente, quando a gente escutou isso pela primeira vez, com um susto no nosso coraçãozinho, mas... Mas depois que realizou e tudo mais, não foi tão pesado assim, mas foi necessário porque é um terreno em declive, então lembre-se, se vocês forem comprar um terreno em declive, vai ter muro de arrimo. Ou aclive também, na verdade, o aclive e declive está muito relacionado à rua. Se você está na rua olhando para cima, o terreno é aclive, se você está na rua olhando para baixo, o terreno é... Olhando a lateral aqui já dá para ver bastante da diferença dos terrenos, né? Aqui. Aquela casa lá também, como está um pouco mais distante. E olhando ali, aqui na lateral, a ponta para a piscina. É. O bloco estrutural e o bloco que está sendo feito a construção da casa. É, a ideia do bloco estrutural é realmente para que eles dê toda a sustentação para a parte de cima da casa também. Que é uma pressão muito forte da terra, do terreno como um todo. Aqui é legal para vocês terem um pouco da noção do desnível também, ó. Toda essa parte de baixo aqui, ela tem um pé direito de 3 metros e 30, mais ou menos. Então a gente teve uma dificuldade bem grande, porque teve que levantar todas essas colunas independente, que é diferente quando você levanta a coluna dentro da parede, né? Que você consegue só pranchar e preencher. Aqui não, você tem que fazer toda a preparação para fazer a coluna realmente. Então, foi uma fase que demorou bastante, mas se vocês olharem ali embaixo, já tem toda a divisão dos cômodos que a gente quer, né? Já como eu tenho que não sei se quer academia, sauna, escritório. Bom, e por que a gente decidiu construir, né? A gente sempre viveu em espaços grandes na nossa infância, então desde que a gente casou, a gente mudou para um apartamento que era um pouco menor e a gente sempre teve vontade de ter nossa casa, nosso espaço, para os nossos cachorros também, enfim. Então a gente decidiu começar essa empreitada, o que nos inspirou, na verdade, para fazer essa casa aqui foi um hotel de praia que a gente ficou em 2020, se eu não me engano. É um hotel super rústico, moderno, que mistura vários elementos, quanto madeira, concreto e tudo mais. Então foi algo que realmente trouxe várias ideias, foi algum lugar que a gente ficou e que a gente gostou muito, se sentiu bem e falou, ah, e por que não trazer esses elementos para a nossa casa, né? Onde a gente vai passar boa parte de nossas vidas, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, para ver mais conteúdos como esse não se deixe de inscrever no nosso canal, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver, o que vocês acham legal, ajuda a gente, badala esse sininho aqui e até a próxima! Obrigada! Obrigada! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado!